Olá, iniciamos agora a gravação de mais um programa Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa aqui está sendo gravado no dia 29 de abril, por volta das 9 da manhã, mas você irá assisti-lo no dia 1º de maio, por volta das 15 horas. Então eu quero começar falando de um tema que é internacional, o dia 1º de maio, o dia da classe trabalhadora. Vale a pena dar uma busca nas raízes do dia 1º de maio, que tem a ver com uma grande greve, uma grande manifestação da classe trabalhadora, realizada no dia 1º de maio de 1886, particularmente na cidade de Chicago, que era uma cidade muito combativa. Nessa manifestação, nessa greve, nessa mobilização de maio de 1886, houve uma intensa repressão e essa intensa repressão gerou, por sua vez, uma mobilização, um protesto que aconteceu no dia 4 de maio e nesse protesto a polícia atacou e durante o ataque da polícia, uma bomba explodiu, matando vários policiais, houve mortes de trabalhadores e pessoas que estavam presentes e, em seguida, teve curso uma perseguição política e jurídica que levou a um julgamento absolutamente fraudulento, como se provou a posteriori. Anos depois, o governador da região cancelou as penas contra vários daqueles que haviam sido condenados. Acontece que alguns dos condenados foram condenados à morte e foram executados. Entre os que foram executados, basicamente, líderes anarquistas que deixaram testemunhos muito fortes do que eles pensavam. A gente está colocando no site da Fundação Perseu Abramo vários materiais acerca desse episódio, acerca dos que foram condenados, acerca da revisão posterior das penas daqueles que não foram executados. Mas o fato é que no dia 11 de novembro de 1887, quatro dos que foram condenados foram executados. Adolf Fischer, George Engel, Augusto Spies e Albert Parsons. Esses quatro foram executados. Um quinto morreu na prisão na véspera, em circunstâncias que não estão totalmente claras até hoje. O funeral desses quatro foi acompanhado por um público multitudinário, se fala em 200 mil pessoas. E eles são conhecidos até hoje como os mártires de Highmarket. Highmarket remete para o massacre de Highmarket, que foi o local onde ocorreu o enfrentamento com as forças policiais, no dia 4 de maio. Anos depois, como eu já disse, em 1893, um governador chamado Peter Altgeld, ele perdoou aqueles que haviam sido condenados e não foram, evidentemente, executados. Havia três que estavam na cadeia ainda, o Michel Schwab, o Samuel Filden e o Oscar Nieb. Esses três puderam sair da cadeia, gerando uma onda de acusações contra esse governador que era odiado pela elite local, evidentemente. Alguns anos depois da execução e alguns anos antes desse perdão, em 14 de julho de 1889, se realizaram na cidade de Paris dois congressos simultâneos de trabalhadores socialistas e um deles foi o mais importante e criou a chamada Segunda Internacional. Hoje a gente chama de Segunda Internacional e, nesse congresso, um delegado da Federação Norte-Americana do Trabalho sugeriu exatamente que o dia 1º de maio fosse considerado o Dia Internacional dos Trabalhadores em memória da luta que ocorreu lá em Chicago e que foi reprimida pela polícia, gerando a manifestação do dia 4 de maio, onde ocorreu a explosão da bomba, cuja execução foi atribuída àquelas pessoas que foram executadas e condenadas. E, de fato, a Internacional Socialista, num congresso posterior, aprova que no dia 1º de maio haveria uma atividade única promovida pela classe trabalhadora em todos os países do mundo. Então, é um marco na história do movimento socialista, uma data única de luta convocada com base neste episódio que eu acabei de contar. Vale a pena estudar, ler, ver, pensar a respeito disso. Eu cito aqui as frases ditas pelos quatro condenados, lembrando que isso que eu vou ler está num arquivo, num livro disponível no site da Fundação Perseu Abramo a partir do dia 1º de maio. O Jorge Engel diz odeio e combato não aos indivíduos capitalistas, mas sim o sistema capitalista que lhes outorga seus privilégios. Meu maior desejo é que os trabalhadores possam reconhecer quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Essas são as últimas frases do discurso que o Jorge Engel faz no tribunal. Adolf Fischer Se a classe dominante acredita que, executando-nos, que, enforcando a uns poucos anarquistas, ela pode esmagar a anarquia, comete um grande erro, porque os anarquistas amam seus princípios mais do que amam a sua própria vida. O anarquista sempre está pronto para morrer por seus princípios. Porém, nesse caso, eu fui acusado de assassinato e eu não sou um assassino. Verão que é impossível matar um princípio, ainda que matem a quem o professa. Quanto mais perseguidos estejam aqueles que acreditam em causas justas, mais rápido as suas ideias se realizarão. Por exemplo, emitindo o tal injusto e bárbaro veredito, os doze honrados homens do jurado fizeram mais pela promoção da anarquia que aquilo que os condenados poderiam ter feito durante uma geração. Esse veredito é um golpe mortal à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e à liberdade de pensamento neste país. E as pessoas devem estar conscientes disso. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Essas são as declarações do Adolf Fischer no tribunal. Vale dizer que alguns dos juízes, os promotores, os jurados diziam claramente que o que eles estavam julgando era o anarquismo, era o movimento da classe trabalhadora. Não quem teria efetivamente explodido a tal bomba. O Lewis Ling, que é o que morre pouco antes da execução formal, aparentemente se suicidou, ele diz, dizem e eu repito que sou inimigo da ordem atual e repito também que com todas as minhas forças e enquanto me quede, me reste um suspiro, eu vou combater esta ordem e declaro de novo, franca e abertamente, que estou a favor do uso da força. Disse ao capitão Shaak, inclusive estando do lado dele, que se vocês atirarem com canhões contra nós, nós vamos dinamitar vocês. E eles riram. Talvez pensem, você nunca mais atirará bombas, porém permitam-me assegurar que morrerei feliz na forca. Eu asseguro que morrerei feliz, porque estou seguro que as centenas de operários a quem eu falei recordarão minhas palavras e quando tenhamos sido enforcados, eles farão explodir a bomba. Com essa esperança, lhes digo, desprezo vocês, desprezo vossa ordem, desprezo vossas leis, desprezo vossa força, desprezo vossa autoridade, enforquem-me. Fecha aspas. O Auguste Spies disse, essas são minhas ideias, elas constituem uma parte de mim, não posso desprender-me delas, não o faria ainda que pudesse. E se vocês pensam que podem esmagar essas ideias que vão ganhando mais e mais terreno a cada dia, se vocês pensam que podem esmagá-las nos enviando a forca, se você deseja uma vez mais que as pessoas sofram a pena de morte porque se atreveram a dizer a verdade, eu desafio a que nos mostrem onde mentimos. E lhes digo, se a morte é a pena por proclamar a verdade, então com orgulho e atitude desafiante pagarei o custoso preço. Chamem a seu carrasco. A verdade foi crucificada com Sócrates, com Cristo, com Giordano Bruno, em Rus, em Galileu. Eles ainda vivem, assim como outros cujo número é uma legião, nos precederam nesse caminho. Estamos prontos para continuar. Fecha aspas. E o Alberto Parsons disse o seguinte, o Alberto Parsons é um caso muito curioso porque ele não está presente logo em seguida, ele explica e ele volta para ser julgado junto com os demais. Quando soube a data do começo desse julgamento, voltei sabendo que eu era inocente, sentindo que era minha obrigação me apresentar, compartilhar, fosse o que fosse, o destino dos meus companheiros e também ir à forca, se fosse necessário, em defesa dos direitos da classe operária, a causa da liberdade e a libertação dos oprimidos. E aí ele explica o caminho que ele percorreu vindo de outro local, ele não estava em Chicago, e explica qual é a trajetória dele e explica que ele fez saber aos julgadores que ele estava em Chicago e se preparou para se entregar e se encontraram na frente do edifício onde estava ocorrendo o julgamento e subimos até aqui juntos. Estive ante a presença desse tribunal e sigo sem ter nada do que me arrepender. Fecha aspas. Toda a história desse episódio, uma das pessoas que mais contribuiu para divulgá-la é a Lucy Parsons, que é a companheira do Albert Parsons, é uma figura muito conhecida na história do movimento socialista dos Estados Unidos. Dizem que ela era produto de uma família onde havia indígenas, onde havia negros, onde havia brancos, e ela faz um périplo. Ela morre nos anos 40, me parece, do século XX. Ela faz um périplo em defesa deles. Os condenados não se conseguiu provar efetivamente. Alguns que eram acusados de ter jogado a bomba nem estavam no momento. O Parsons, inclusive, fala, eu estava com a minha família, alguém acha que eu ia levar uma bomba desse jeito? E, mesmo assim, são condenados num clima de histeria que, inclusive, envolveu setores do movimento dos trabalhadores. Houve setores do movimento dos trabalhadores que se preocuparam mais em atacar os anarquistas do que atacar o crime jurídico que estava sendo cometido, mas, com o passar do tempo, foi se comprovando que foi uma farsa jurídica e, de toda maneira, a memória dele está sempre sendo lembrada a cada 1º de maio. Então, queria começar falando disso e queria lembrar também que, depois do panorama sobre a situação internacional que eu vou fazer, vocês vão poder ouvir o depoimento da Joana Tomé, que é designer, que é dirigente nacional do Movimento Democrático de Mulheres, que é militante do Partido Comunista de Portugal e é deputada municipal em Setúbal. Vamos, então, fazer aquele panorama sobre a situação internacional, começando pelos Estados Unidos. dos Estados Unidos, continua sendo o centro dos problemas e das crises mundiais. Entre esses problemas e essas crises, a guerra, porque os Estados Unidos apostam na guerra como um instrumento para tentar sair da situação atual de declínio deles. Bom, o Senado estadunidense aprovou, nesse dia 23 de abril, uma nova ajuda à Ucrânia no valor de 60 bilhões de dólares. 79 votos a favor, 18 votos contrários a essa nova ajuda. Também aprovou 26 bilhões de dólares para Israel e para a ajuda humanitária civis nas zonas de conflito. Chega a ser, eu nem sei o que falar de uma coisa dessas, você ajuda quem está praticando o genocídio e diz que está também ajudando os civis que estão sendo vítimas do genocídio. aprovou também 8 bilhões de ajuda para Taiwan e para outros lá na região Indo-Pacífico. Ou seja, são três focos de conflito com a Rússia, com a China e com os palestinos. E, além do mais, aprovou a possibilidade de transferência de bens russos apreendidos para a Ucrânia. Ou seja, o produto da pirataria será transferido à Ucrânia. E aprovou ainda novas sanções contra o Irã. Então, os Estados Unidos seguem financiando, estimulando, apoiando, contribuindo para um clima de guerra no mundo. Nesse mesmo momento, nessa mesma situação, uma das casas do Congresso dos Estados Unidos aprovou, ou está debatendo, na verdade, um projeto de lei que foi encaminhado pelo Biden à serra do TikTok. Eles estão se caminhando para obrigar a empresa proprietária do TikTok a vender o aplicativo nos Estados Unidos sob pena de ser banida. Tem um contencioso jurídico, mas o fato é que esses que falam de liberdade de imprensa na casa dos outros não praticam na sua própria casa. Aliás, curiosamente, os mesmos que estão encaminhando esse movimento de fechamento do TikTok também aprovaram uma nota de solidariedade ao Elon Musk e ataques ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Nós estamos na época da novilingua, é uma coisa inacreditável. Registre-se, entretanto, que a imprensa dos Estados Unidos divulgou recentemente que as agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que, abre aspas, Putin dificilmente ordenou a morte do opositor Alexei Navalny. Fecha aspas. vocês devem lembrar a onda, o noticiário no mundo inteiro dizendo que o Putin havia mandado assassinar um opositor que estava preso. E uma tonelada de notícias, de programas, de informações, e agora vem a informação de lá mesmo dizendo que as agências de inteligência deles dizem que dificilmente isso ocorreu. Bom, ainda falando dos Estados Unidos, o Antônio Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, digamos assim, a figura mais importante do, entre aspas, ministério estadunidense, esteve na China de 24 a 26 de abril e os Estados Unidos estão numa linha de acusar a China de estar ajudando a Rússia na guerra com a Ucrânia. Os chineses responderam que eles não estão fornecendo armamentos, mas eles não vão interromper o comércio deles com a Rússia, que é tudo que, na verdade, os Estados Unidos querem. O problema dos Estados Unidos é que as sanções econômicas contra a Rússia não tiveram efeito, entre outros motivos, porque a China está substituindo como fornecedora uma série de produtos que os russos deixaram de poder adquirir nos mercados europeu e estadunidense. E os chineses ainda disseram para o Antônio Blinken que os Estados Unidos precisam mudar o seu ponto de vista e precisam passar a enxergar o desenvolvimento chinês de forma positiva para que as relações entre ambos os países possam avançar. Obviamente, os Estados Unidos não vão enxergar o desenvolvimento chinês de forma positiva nunca, porque o desenvolvimento chinês está deixando os Estados Unidos para trás. Essa é a verdade. E qual é o efeito prático disso? É uma corrida armamentista que está em curso no mundo. Agora, no dia 22, o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz, sediado em Estocolmo, divulgou novos dados sobre os gastos militares em todo o mundo e informou resumidamente que durante o ano de 2023 houve um aumento de 6,8% em relação a 2022 dos gastos militares. Se gastam 2,4 trilhões de dólares. Vou repetir, 2,4 trilhões de dólares. E quem está no topo da lista com 916 bilhões de dólares, Estados Unidos, 37% do gasto militar do mundo são os Estados Unidos que fazem. Muito bem. E detalhe importante que esse crescimento dos gastos militares também está ocorrendo aqui na América Latina. Especialmente em países em que as forças armadas estão sendo chamadas para combater o crime organizado. Ou seja, por caminhos tortos no mundo inteiro você está tendo um aumento dos gastos com armas. Evidente que isso não vai terminar bem. E um exemplo do que está acontecendo já e tende a acontecer cada vez mais é mais uma vez o massacre que está em curso em Gaza. No dia 21 de abril há poucos dias a Al Jazeera divulgou que 180 corpos foram encontrados numa vala comum no pátio no pátio de um complexo médico numa determinada região de Gaza corpos de mulheres de crianças exatamente no local onde o exército de Israel tinha dito que havia eliminado uma estrutura militar do Hamas. Há cerca de 500 pessoas que seguem desaparecidas nessa cidade é bastante provável que tenham tido o mesmo destino desses que foram encontrados em vala comum. Agora, notem mais uma vez o exército de Israel está reproduzindo em Gaza cenas atitudes práticas típicas do que as forças nazistas fizeram contra vários povos no mundo inteiro inclusive contra os judeus. É escandaloso o que está em curso escandaloso. Toda pessoa que defende o Estado de Israel tem as mãos sujas de sangue. Isso precisa ficar muito forte explícito. As pessoas que defendem o Estado de Israel tem as mãos sujas de sangue e são cúmplices de um genocídio. E vejam que periodicamente a máquina de propaganda sionista divulga mentiras e depois a realidade se impõe mas as mentiras já causaram seu dano já provocaram dúvida em algumas pessoas e uma das mentiras mais recentes vocês devem lembrar é que aquela agência da ONU que cuidava dos refugiados palestinos estava infestada de terroristas do Hamas. Esse foi o pretexto inclusive para que vários países cortassem os recursos para essa agência da ONU e essa agência da ONU é responsável pelos refugiados palestinos em vários países da região não apenas dentro de Gaza significava submeter as pessoas dos refugiados a morte pois bem o secretário geral da ONU Antônio Guterres constituiu uma comissão independente que começou a trabalhar no dia 14 de fevereiro para verificar se isso procedia notem que isso aconteceu mas as pessoas que foram acusadas foram demitidas num procedimento completamente irregular completamente autoritário completamente sem direito de defesa pois bem o que essa comissão de revisão independente concluiu ela é liderada vale dizer pela ex-ministra francesa de relações exteriores e também por figuras importantes da Suécia da Noruega e da Dinamarca e o fato é que esse relatório chegou à conclusão de que não tem provas para aquelas alegações feitas por Israel de que a agência teria terroristas entre os seus quadros isso permitiu que alguns países retomassem as suas contribuições para a agência da ONU para refugiados palestinos agora a pergunta é por que interromperam interromperam porque acreditaram em mais uma mentira da máquina de propaganda sionista esse é o fato então assim a verdade é que é preciso duvidar profundamente de absolutamente tudo tudo o que a máquina de propaganda de Israel do que a máquina de propaganda sionista fala porque a prática tem demonstrado que é uma mentira atrás da outra e nisso mais uma vez faz lembrar figuras como o famoso Goebbels muito bem ainda sobre a Palestina vale destacar que nos Estados Unidos está em curso uma onda de manifestações estudantis a favor da luta do povo palestino em várias universidades houve a convocação de tropas da polícia para reprimir as manifestações há centenas se fala entre 500 a 900 pessoas presas inclusive professores inclusive gente da direção das universidades é um escândalo mais uma vez que se diga que os Estados Unidos é um país onde há liberdade não há liberdade como também não há na Alemanha que como nós já comentamos no programa anterior se proibiu a realização de uma atividade em prol da Palestina falemos ainda falamos um pouco dos Estados Unidos falamos da situação em Gaza falamos falemos agora da Ucrânia em abril a revista Foreign Affairs que como todo mundo sabe é uma revista do Establishment divulgou um artigo muito importante um artigo que traz os detalhes do acordo de paz que estava sendo negociado mas terminou não sendo assinado um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia um acordo de paz em maio de 2022 esse acordo não foi assinado porque houve pressões dos Estados Unidos da União Europeia e da OTAN para que a Ucrânia não assinasse e agora com a divulgação pela Foreign Affairs fica evidente que teria sido possível evitar grande parte do que ocorreu e segue ocorrendo na guerra da Ucrânia esse acordo previa a neutralidade ucraniana certo de maneira que uma das principais reivindicações da Rússia seria atendida mas como já falei houve pressão por exemplo do secretário de defesa dos Estados Unidos do ex-primeiro-ministro britânico e de outras figuras para que a Ucrânia não assinasse o acordo e eles vêm desde então até hoje lutando até o último ucraniano na guerra contra a Rússia bom chegando um pouco na América Latina citar a realização nos dias 24 e 25 de abril da 23ª Cúpula de Chefes de Estado de Governo da ALBA TCP que é conhecida como Aliança Bolivariana na nossa região a declaração final dessa 23ª Cúpula inclui o pedido de diálogo entre Venezuela e Guiana para a solução da questão desse equibo o rechaço à doutrina Monroi o levantamento imediato e incondicional das sanções contra Nicarágua e Venezuela o fim do bloqueio contra Cuba e a necessidade urgente de prestar solidariedade ao Haiti entre outras questões ainda na América Latina vale a pena falar da Argentina onde houve no dia 23 de abril marchas multitudinárias em várias cidades em defesa da educação pública evidentemente a extrema direita na Argentina não gostou nada disso e chegou a dizer através da Lilian Lemoine que é uma deputada do partido do Millet deputada do chamado La Libertad avança essa deputada Lilian disse que a grande participação nas manifestações ocorreu porque os estudantes teriam sido convencidos de que caso fossem as marchas receberiam pontos extras nos exames finais realmente a criatividade segue a toda é só olhar aquela multidão que foi às ruas e perceber o óbvio diante do risco das universidades públicas na Argentina fecharem ou paralisarem as atividades porque estão sendo estranguladas financeiramente as pessoas foram à luta foram às ruas como a gente espera que aconteça em todo e qualquer lugar ainda na América Latina falar do Equador num programa anterior a gente comentou sobre a consulta que estava sendo feita no dia 21 de abril ao povo equatoriano uma consulta malandra que envolvia ao mesmo tempo questões de segurança pública e questões de direitos econômicos sociais num só pacote que é a maneira com que a extrema direita concebe o ponto ela gera um clima de insegurança oferece como solução a mão dura a violência policial e junto disso traz a defesa da liberdade de iniciativa e o corte dos direitos da classe trabalhadora pois muito bem foram feitas 11 perguntas nessa consulta houve uma participação de 72% dos eleitores 9 das questões das 11 questões tiveram apoio majoritário por exemplo o apoio a atuação complementar das forças armadas no combate ao crime organizado ou seja a interferência das forças armadas na atividade da segurança pública ou também propostas que mudavam a constituição e o código penal inclusive prevendo a extradição de equatorianos uma coisa gravíssima a possibilidade de extradição de um nacional mas veja que curioso duas questões foram rejeitadas pelo povo equatoriano a primeira delas era a proposta de criação de contratos de trabalho por hora 69% de votos contrários e outra que foi recusada também é o reconhecimento da arbitragem internacional para a solução de litígios comerciais 65% de rejeição ou seja uma medida que afetava a soberania nacional e outra medida que afetava os direitos sociais foram rejeitados apesar de toda a chantagem portanto lá no Equador se depender do que a consulta decidiu o Estado equatoriano vai continuar sendo soberano para decidir sobre disputas de investimento disputas contratuais ou comerciais envolvendo empresas estrangeiras e também se depender do resultado dessa consulta não vai haver alteração na legislação do contrato de trabalho do povo equatoriano e chegando na Europa chamar atenção para a crise que está em curso na Espanha na Espanha houve uma série de acusações envolvendo a esposa do primeiro ministro que lá é o presidente esse é o título e ele está a qualquer momento para dizer se vai se manter no cargo ou se vai renunciar tem toda uma pressão da extrema direita é a favor da renúncia uma pressão combinada do Vox e do Partido Popular então uma situação de crise política essa situação se insere num contexto mais amplo há uma disputa pelo futuro da União Europeia há uma disputa pela política econômica e social mais geral da União Europeia tudo isso num quadro em que a União Europeia caiu muito a sua participação no PIB mundial então há uma crise instalada uma crise da União Europeia uma crise de vários países uma crise política uma crise institucional esse episódio na Espanha é um episódio que se insere neste contexto a gente vai voltar a falar disso no próximo na próxima Janela Internacional e também falar de Portugal em Portugal dois fatos desse último período importantes o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Souza afirmou que havia necessidade de Portugal reparar o que fez os crimes que cometeu durante a escravidão e durante a exploração colonial evidentemente o primeiro ministro português o Luiz Montenegro saiu correndo para dizer que não era bem assim está certo não vai ter programa de reparação nenhum e foi nesse contexto no contexto dessa polêmica que aconteceram as celebrações do 25 de abril na capital houve uma grande manifestação com o seguinte mote 25 de abril agora e sempre fascismo nunca mais fiquem então com a Joana a deputada portuguesa do partido comunista que vai nos falar do 25 de abril olá bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer à fundação por seu abramo pelo amável convite para participar no seu programa janela internacional a propósito de uma data de tão grande importância como os 50 anos do 25 de abril foi-me proposto que pudesse falar um pouco sobre a importância histórica da revolução de abril na vida das mulheres portuguesas e de facto ela foi não só incomensurável como um extravasor por completos limites do país e a sua influência atravessou também fronteiras e oceanos chegando inclusivamente ao Brasil que como imortalizado pelo Chico Buar que reavivou a esperança por uma vida melhor também no Brasil 25 de abril de 74 trouxe-nos profundíssimas transformações políticas económicas sociais culturais que são o resultado de um longo e duríssimo processo de resistência e de luta antifascista que pagando-se com muito suor e muito sangue levaram ao derrubo da ditadura fascista que há 48 anos votava as mulheres os trabalhadores e o povo à fome à miséria ao obscurantismo ao analfabetismo ao silenciamento à humilhação à brutal e violentíssima repressão esta devastadora e hedionda ditadura fascista o Estado Novo operava segundo aquele que era o mais retrógrado a desígnio Deus pátria e família que tinha um papel fulcral na reprodução do modelo de Estado e sociedade vigente disseminando e aprofundando aquilo que eram os códigos sociais e os valores que reprimiam e subalternizavam o povo e em particular as mulheres que eram irreversivelmente aprisionadas naquilo que era visto como o seu papel de procriadoras e de enfim subalternas devendo respeito máximo à autoridade do Estado e dos homens em geral as mulheres viviam numa total ausência de direitos eram confinadas à esfera doméstica e à subalternidade no trabalho ganhavam em média menos 40% do que os homens podiam ser proibidas inclusivamente pelo marido de trabalhar fora de casa o marido podia até rescindir o contrato da mulher quando este existia não é? quando existia contrato não podiam exercer comércio sem autorização do marido não tinham acesso a determinadas carreiras eram proibidas de casar quando exerciam a profissão de enfermeiras de hospedeiras de bordo ou de professoras o casamento era o único modelo de família possível a mulher podia ser inclusivamente repudiada pelo marido no caso de não ser virgem o casamento católico era absolutamente indissolúvel não existia divórcio imperava a figura daquilo que se tomava por chefe de família segundo a qual o homem era o exclusivo administrador tanto dos bens comuns do casal como dos bens próprios da mulher e também dos filhos menores sendo depois o governo doméstico aquilo que se tinha por lidos da casa por tarefas domésticas da exclusiva responsabilidade da mulher as mães solteiras não tinham qualquer proteção social e os filhos que eram tidos fora do casamento eram tomados por ilegítimos e de muitos limitados direitos ou melhor de direitos muito limitados o código penal permitia ao marido matar a esposa em caso de flagrante adultério este podia ainda abrir-lhe a correspondência e dependia também da sua autorização qualquer viagem ao estrangeiro que fosse feita por parte da mulher a saúde sexual e reprodutiva da mulher não era dela mesma os médicos não estavam autorizados a receitar contraceptivos orais a não ser a título terapêutico e a mulher não tinha direito a tomá-los contra a vontade do marido o aborto era terminantemente proibido e era punido em qualquer que fosse a circunstância com penas que podiam ir dos dois anos aos oito anos de prisão estima-se que cerca de cem mil abortos clandestinos tivessem sido levado a cabo por ano colocando a mulher no extremo perigo e figurando a terceira maior causa de morte materna sem acesso a maternidades sobretudo nas zonas mais interiores e mais rurais do país 43% dos partos eram feitos em casa 17% dos quais sem qualquer assistência médica não existia pensão social ou subsídio de desemprego condenando a mulher ao mais baixo nível de proteção social sobretudo naquilo que diz respeito às trabalhadoras rurais não existiam escolas pré-escolares públicas e em 73 existiam apenas 13 creches oficiais por todo o país abrangendo em conjunto com aquelas que eram as creches privadas apenas 0.8% das crianças que existiam até os 3 anos sem acesso ao voto à exceção dos raros casos em que a mulher fosse chefe de família por viúves e possuísse curso médio ou superior a discriminação era muito clara mesmo quando em 68 se admite o sufrágio a todos os cidadãos que soubessem ler e escrever sabemos que a porcentagem de analfabetismo no país era gritante e atingia em particular as mulheres mas a luta essa fez-se de dura e de opressinada resistência a tudo isto tendo presente a esperança de um país mais justo mais livre face à escuridão absoluta em que se vivia com o impulso e a força incontornáveis do Partido Comunista Português na clandestinidade contra as mais aterradoras adversidades que consegue resistir e organizar os trabalhadores e o povo e também de movimentos como o MDM o Movimento Democrático de Mulheres que a partir da sua fundação em 1968 congrega mulheres ou congregava ainda hoje congrega mulheres na luta pela liberdade pela paz pela dignificação e emancipação da mulher a luta foi feita nas cidades nos campos nos locais de trabalho nas casas na clandestinidade no despertar daquilo que seria e que é a consciência coletiva e é isso também que marca este momento de chardineira que é Abril a consciência absoluta do nós é também isso que Abril nos ensina hoje face a este avassalador neoliberalismo que nos divide e nos afasta uns dos outros para depois nos aprisionar na nossa individualidade e nos fazer esquecer do poder que há no coletivo e na organização e reivindicações coletivas é assim que nós resistimos hoje às maiores ofensivas de branqueamento da nossa história de branqueamento da ditadura fascista da guerra colonial que a serviu das desumanas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e do povo de grande ou de todos os horrendos crimes cometidos pela ditadura e em particular pela PIDE que era a polícia política portuguesa que perseguiu prendeu humilhou torturou e assassinou incontáveis homens e mulheres é assim que nós resistimos hoje aos ataques aos direitos conquistados com abril o gravíssimo com o gravíssimo subfinanciamento e tentativa de desmembramento do Serviço Nacional de Saúde enquanto se financiam face a este desinvestimento financiam-se os hospitais privados com dinheiros públicos os sucessivos retrocessos nos direitos laborais a precariedade rompente no trabalho a profunda crise na habitação e a total ausência de resposta pública a esta há ameaça de retrocesso também neste momento na lei da interrupção voluntária da gravidez um aumento incomportável do custo de vida da população quando sabemos que a banca e as grandes empresas acumulam lucros obscenos portanto isto é fruto de décadas de políticas de direita que atiraram o país para uma insustentável acentuação das desigualdades e das injustiças abrindo caminho ao total domínio económico e político pelo grande capital privatizando e alienando empresas e setores estratégicos destruindo o aparelho produtivo do país e dando espaço à promoção de forças políticas e projetos profundamente reacionários e a uma forte ofensiva antidemocrática declaro pendor anticomunista é a nossa responsabilidade última não votar ao esquecimento o significado mais profundo e os designos desta revolução mantendo-o continuamente vivo com as novas gerações mas relembrando também aquelas gerações que teimam a esquecer a luta de mulheres e homens que lado a lado provocou mudanças abissais na vida de todos determinando que pela primeira vez na história as mulheres tomassem pelas suas mãos em igualdade plena com os seus pares masculinos a construção de uma sociedade mais justa e de uma vida melhor na mais profunda e alargada participação cívica que foi dinâmica alegre plena de força e em total igualdade as mulheres foram aqui pela primeira vez as protagonistas da sua própria história caminhando a passos largos para a eliminação de todas as discriminações e daquilo que era a sua secular subalternização construindo agora direitos ou não existiam nenhums das gigantes destas gigantes conquistas da revolução de que colhemos ainda hoje frutos devemos destacar os direitos fundamentais o fim da censura a liberdade da organização sindical o direito à manifestação e à greve o acesso generalizado ao ensino à saúde e à segurança social a fixação do salário mínimo nacional o aumento generalizado dos salários o direito a férias o subsídio de férias e de natal a diminuição das diferenças salariais entre mulheres e homens a supressão legal do tratamento discriminatório e o acesso a carreiras que eram anteriormente vedadas às mulheres um sufragio verdadeiramente universal o direito ao divórcio a abolição de direitos aberrantes que colocavam o marido como autoridade absoluta sobre a mulher a ampliação da licença de maternidade a todas as mulheres trabalhadoras e por um período mais extenso e a criação do Serviço Nacional de Saúde e de consultas de planeamento familiares o impacto destas conquistas na vida concreta no dia-a-dia das mulheres e dos homens é afacelador e é mantendo esta memória viva exercendo ainda hoje direitos e impedindo retrocessos que continuamos a tomar nas nossas mãos aquela que é a exigência última do cumprimento dos valores de abril por trabalho com direitos por serviços públicos de qualidade para todos por políticas públicas não discriminatórias assentes na justiça social no processo no progresso e no desenvolvimento do país por melhores condições de vida para as mulheres pelo respeito pelo valor do seu trabalho pelo direito à progressão na carreira por melhores salários por remuneração igual por trabalho igual pelo respeito pela função social da maternidade e paternidade pelo direito a decidir se e quando queremos ser mães por vagas em creches gratuitas por melhores pensões e reformas pela enfim possibilidade de articulação da vida profissional com a vida familiar e pessoal pela igualdade na vida como ela está inscrita na lei igualdade em todos os domínios da vida e é mantendo viva a memória também em iniciativas como esta da fundação e do PT que inscrevemos Abril como o movimento revolucionário e libertador que foi e que ainda é pela democracia pela paz pela descolonização pelo desenvolvimento socioeconómico do país pela liberdade e pela igualdade e é assim que continuamos juntos obrigada e aí e aí o